O Sistema Solar é a nossa casa cósmica, um pequeno canto da galáxia onde oito planetas giram ao redor de uma estrela comum, o Sol. Mas existe algo curioso no modo como esses planetas se movem. Todos eles seguem órbitas que, de maneira geral, estão alinhadas no mesmo plano. E isso não aconteceu por acaso. Esse alinhamento foi herdado da nuvem primordial de gás e poeira, que deu origem ao Sol e aos planetas bilhões de anos atrás. O resultado disso é algo que podemos imaginar como um enorme disco orbital. Uma espécie de pista plana, onde os planetas se movem como carros correndo em um autódromo colossal. Esse plano segue mais ou menos a linha do Equador Solar. No entanto, nem tudo está perfeitamente alinhado. Cada planeta possui uma leve inclinação em relação a esse plano. Mercúrio, por exemplo, tem uma inclinação de cerca de 7 graus. Plutão, hoje considerado um planeta anão, é ainda mais inclinado, quase 17 graus. E os cometas? Eles parecem ignorar completamente esse plano da eclíptica. Muitos vêm de regiões extremamente distantes e viajam em órbitas tão inclinadas que atravessam o sistema solar quase na vertical, como agulhas perfurando um disco de vinil. Mas, se os planetas orbitam dentro desse disco, o que existe acima e abaixo dele? Essa é uma pergunta fascinante. E a resposta nos obriga a repensar até mesmo as ideias mais básicas sobre direção. Aqui na Terra, sabemos o que é em cima e embaixo. O chão está sob nossos pés. O céu está sobre nossas cabeças. Isso faz sentido porque a gravidade terrestre sempre nos puxa para o centro do planeta, definindo claramente o que é alto e o que é baixo. Mas no espaço, essa lógica desaparece. Não há um chão fixo. Não existe um norte universal ou um céu absoluto. Um astronauta flutuando em órbita pode estar de cabeça para baixo, em relação a outro. Mas nenhum dos dois está errado. Tudo depende do ponto de vista. Uma galáxia pode parecer de pé para um observador e completamente inclinada para outro. Então, quando falamos sobre o que está acima ou abaixo do sistema solar, estamos usando como referência o plano das órbitas planetárias, também conhecido como plano da eclíptica. É como se usássemos esse disco orbital como guia para imaginar uma direção em um espaço que, na prática, não possui orientação fixa. Com essa ideia em mente, podemos começar a explorar o que existe acima e abaixo desse plano. E o que encontramos é surpreendente. Bem próximo ao plano orbital está uma das estruturas mais misteriosas do nosso sistema. A nuvem de Oort. Ela não é um disco plano como as órbitas planetárias, mas sim uma gigantesca bolha esférica. Os cientistas acreditam que essa nuvem envolve todo o sistema solar e se estende até um quarto do caminho em direção à estrela mais próxima, a próxima Centauri. Isso equivale a cerca de 50 a 100 mil unidades astronômicas, dezenas de milhares de vezes a distância entre a Terra e o Sol. A nuvem de Oort é composta por trilhões de pequenos corpos congelados, feitos principalmente de água, amônia e metano. São blocos de construção remanescentes da formação do sistema solar. No início, as interações gravitacionais com os gigantes gasosos como Júpiter e Saturno arremessaram esses pedaços gelados para longe. Alguns escaparam completamente, mas outros ficaram presos em órbitas enormes, que agora formam essa nuvem. O mais fascinante é que ela nos cerca em todas as direções, como uma bolha invisível flutuando no espaço profundo. Só que a nuvem de Oort ainda não foi observada diretamente. Ela é mais um modelo teórico, sustentado por evidências indiretas. Por exemplo, muitos cometas de longo período, aqueles que levam milhares ou até milhões de anos para retornar, parecem vir de regiões muito além dos planetas conhecidos. As órbitas desses cometas sugerem que sua origem não é um plano como o Cinturão de Kuiper, mas sim uma esfera, o que indica que eles vêm de todas as direções. E isso se encaixa perfeitamente com o modelo da nuvem de Oort. Acima e abaixo do plano planetário, encontramos também outra estrutura importantíssima, a heliosfera. Trata-se de uma enorme bolha criada pelo vento solar, uma corrente constante de partículas carregadas lançadas pelo Sol. À medida que essas partículas se espalham para fora, elas pressionam o material do espaço interestelar, criando uma espécie de escudo protetor ao redor de todo o sistema solar. A forma da heliosfera não é perfeitamente esférica. Ela se assemelha mais a uma lágrima distorcida, comprimida de um lado e alongada do outro, resultado do movimento do sistema solar pela galáxia. Imagine um barco movendo-se pela água. Uma onda se forma na frente e um rastro se estende atrás. É mais ou menos isso que acontece com o vento solar. Ele empurra em todas as direções, mas a pressão do meio interestelar, o gás e a poeira que preenchem a galáxia, deforma essa bolha. A fronteira onde o vento solar desacelera e começa a interagir com esse meio interestelar é chamada de heliopausa. Além dela, começa o espaço interestelar propriamente dito, vasto, frio e majoritariamente vazio. Mas mesmo ali, não estamos totalmente sozinhos. Ao redor do sistema solar, existe o que os astrônomos chamam de nuvem interestelar local, uma região com gás e poeira ligeiramente mais densos que o normal e por onde o Sol está passando atualmente. E não estamos apenas nos movendo. Estamos em alta velocidade. O Sol viaja a impressionantes 828 mil quilômetros por hora ao redor do centro da Via Láctea. Durante esse percurso, passamos por diferentes regiões da galáxia, algumas mais densas, outras mais rarefeitas. A nuvem local é apenas uma parada nesse trajeto. Isso significa que mesmo no espaço profundo, muito acima ou abaixo do plano dos planetas, o sistema solar não está boiando em um vácuo absoluto. Existe estrutura, movimento e interação com o restante da galáxia. E se formos ainda mais longe, encontramos uma das características mais misteriosas de todas. A bolha local. Uma vasta região do espaço com cerca de 300 anos-luz de diâmetro, surpreendentemente vazia. Um verdadeiro vazio cósmico, onde a densidade da matéria é muito menor do que a média. Os astrônomos acreditam que essa bolha foi escavada por uma série de explosões de supernovas, que ocorreram há milhões de anos. Essas explosões empurraram o gás e a poeira para longe, criando uma imensa cavidade. E, por coincidência, o sistema solar está justamente atravessando esse espaço agora. Curiosamente, a bolha local possui paredes, regiões mais densas nas bordas onde o gás e a poeira se acumularam. É como se o sistema solar estivesse dentro de um cômodo interestelar gigante, cercado por paredes cósmicas. E, além dessas paredes, há mais nuvens, mais bolhas e mais mistérios. Tudo isso nos ajuda a entender uma coisa fundamental. O sistema solar não é apenas um grupo de planetas orbitando o Sol. Ele faz parte de uma estrutura muito maior e muito mais complexa, que se estende em todas as direções, vertical, horizontal e além de tudo o que conseguimos ver a olho nu. Quando olhamos para imagens do sistema solar em livros ou na internet, geralmente vemos os planetas enfileirados como bolinhas de gude sobre uma mesa. Isso dá a impressão de que tudo é plano, organizado e isolado do resto do universo. Mas, na realidade, as coisas são muito mais bagunçadas e muito mais dinâmicas. Acima e abaixo do plano dos planetas, estamos cercados por corpos gelados distantes, nuvens de gás interestelar, ventos solares e bolhas esculpidas por explosões antigas. O sistema solar se move pelo espaço como um navio em alto mar, criando ondas, colidindo com correntes cósmicas e atravessando regiões moldadas por eventos que aconteceram muito antes de os humanos existirem. E essa estrutura vertical, essa noção de acima e abaixo, ajuda os cientistas a mapear nossa posição na galáxia. Por exemplo, ao estudar como as estrelas e o gás se movem em relação ao plano galáctico, os astrônomos conseguem traçar a história da formação estelar, das supernovas e da distribuição da matéria escura na Via Láctea. Aliás, a própria galáxia não é um disco perfeitamente plano. Ela possui uma protuberância central, braços espirais e até uma estrutura ondulada que faz as bordas externas se curvarem levemente. Ao redor da galáxia existe o halo galáctico, uma região aproximadamente esférica que contém estrelas mais antigas, aglomerados estelares e, possivelmente, grandes quantidades de matéria escura. Esse halo se estende muito acima e abaixo do disco principal da galáxia, provando mais uma vez que cima e baixo só fazem sentido se usarmos um ponto de referência comum. Por isso, da próxima vez que imaginar o Sistema Solar, não o visualize como um gráfico plano pregado na parede da sala de aula. Em vez disso, imagine-o como uma estrutura viva, em movimento, cercada por camadas e mais camadas de material cósmico que se estendem para cima e para baixo, rumo ao desconhecido. Nós não estamos apenas orbitando o Sol, estamos participando de um balé galáctico, girando, flutuando e explorando um universo onde cada direção revela algo novo a ser descoberto. E talvez o mais incrível seja perceber que, apesar da vastidão e da complexidade de todas essas camadas, acima e abaixo de nós, a vida surgiu em um pequeno ponto azul. Um oásis frágil em meio a todo esse caos cósmico. Esse simples fato torna a nossa existência no universo algo verdadeiramente extraordinário. Agora que você sabe o que realmente existe, acima e abaixo do Sistema Solar, o que mais te surpreendeu? Foi a imensa nuvem de Oort nos envolvendo como uma bolha invisível? Ou a estranha bolha local moldada por supernovas antigas? Se essa nova perspectiva mudou sua forma de enxergar o céu noturno, deixe seu comentário contando o que achou. Se curtiu essa jornada cósmica, não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se ainda não é inscrito, clica no botão aí embaixo. Tem muita coisa incrível vindo por aí. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que é apaixonado por espaço. Obrigado por assistir. Nos vemos na próxima exploração espacial. Tchau.